Sejam bem-vindos a mais um Na Estrada Comunese. Hoje eu estou em Brasília, na casa de um grande amigo meu, e nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Eu acredito que no nosso último vídeo você entendeu a magnitude do processo de duplicação dentro da estrutura do Network Marketing. Eu quero hoje falar com você sobre uma ferramenta incrível. Essa ferramenta vai ser capaz de mudar o teu negócio, de mudar a forma como você hoje conduz a sua equipe dentro do nosso negócio em CITES. Eu quero te dizer algo que você já escutou, mas talvez não tenha dado a devida atenção. Cole aqui comigo. Pessoal, existe uma ferramenta que ela faz com que as pessoas se sintam poderosas. É muito comum as pessoas cobrarem a ação dos seus liderados. Você precisa apresentar mais plano, você precisa se dedicar mais. E eu vou lhe dizer uma coisa, não adianta você chegar para uma pessoa extremamente motivada, que o time dele acabou de ganhar a final da Copa do Mundo. E dizer, fique triste. Ele não vai conseguir ficar triste. E não adianta você chegar para uma pessoa que o familiar dele acabou de morrer. Ele está triste, de luto. Irmão, você tem que acordar, vamos lá, vamos correr. Ele não vai conseguir. Mais importante do que a ação, sabe o que é? Sabe o que é? É a identidade. A identidade não é essa roupa que a gente veste. É essa roupa que bate no coração, na nossa mente. É o nosso estado de espírito, nosso estado de alma. Enfim, você chama do que você achar melhor. Mas a identidade, ela faz com que você tenha a ação poderosa, condizente com o que você quer. A ferramenta, ela é simples, duplicável. Sabe qual o nome dela? Se chama Seminário Caseiro. A partir do momento que você entende, lembra, compreende, ensina e coloca a sua equipe. Para ensinar, você encerrou o processo de duplicação. Ler não vai fazer você ter resultado. Estudar, muito menos. O que vai fazer você ter um resultado incrível. É quando a sua equipe estiver apresentando o plano, ministrando o treinamento e aí entra o Seminário Caseiro. A importância do Seminário Caseiro, eu vou te explicar por que ele é tão importante. Quando você coloca a sua equipe dentro de uma postura de liderança, eles vão agir como líderes. Então eu vou te explicar como funciona. Você vai escolher algum dos três livros da nossa bibliografia básica. Vai, vai, abre o Word, pega papel, caneta. A bibliografia é a seguinte, um negócio do século XXI, do Robert Kozak, o livro GoPro, do Eric Worre. E um livro que as pessoas colocam de lado, mas é importantíssimo na tua vida pessoal, na tua vida emocional e dos negócios. Que é o livro do Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E você vai escolher algum desses três livros e vai pegar quatro pessoas da sua equipe e vai dividir. Capítulo 1 pra você, capítulo 2 pra você, capítulo 3, 4, 5, 6. E cada uma dessas pessoas vai ter de 10 a 15 minutos pra o que? Pra reproduzir com slides, falando, explicando. Tudo isso na casa de alguém, correto? E o que acontece? Você vai escolher um livro, depois você continua com o mesmo livro, só que muda os capítulos. Moné, eu posso inventar mais algum tema novo? Dentro da estrutura do Seminário Caseiro, você precisa duplicar. E dentro desse processo de duplicação, ou você escolhe algum desses três livros, ou escolhe alguma técnica baseada em ação de resultado, lista, convite, plano, treinamento. Algo correlacionado a isso, ou então escolhe algo ligado às quatro crenças. Você já sabe quais são as quatro crenças, né? Então o que acontece? O que eu quero dizer pra você? Você vai escolher algum desses temas, quatro crenças, ação de resultado. Ou os três livros. Pegou, pegou, pegou. E aí vai fazer esse seminário de 10 a 15 minutos na casa de alguém. Vamos lá, vamos, moné, coloque alguns upgrades, coloque algumas pimentas. Um tempero mais poderoso nesse seminário. Primeiro tempero. Turma, o seminário, ele tem que ser agradável. Nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando de network marketing, né? É um marketing de relacionamento. Você precisa criar intimidade com a sua equipe. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos. E aí o que acontece? Um traz uma pizza, o outro traz a coxinha, o outro traz um refri. E o que acontece? Você vai o quê? Falar sobre esse livro, cada um 10, 15 minutos. E sabe o que vai suceder após isso? Vocês vão perceber um crescimento gigantesco. Eu vou te falar onde está uma upgrade da história. Uma upgrade de toda essa história não está no teu resultado financeiro, está em você. Sabe por quê? Muitas vezes você já viu inúmeros treinamentos, inúmeros. E não melhorou nada, estou certo? Isso já aconteceu comigo. Eu já recebi presentes, já, enfim, até me intelectualizei, mas não mudei nada na minha vida. A gente aprende que a melhor forma de aprender é ensinando. A melhor forma de crescer no nosso negócio não é trabalhando apenas, é duplicando. E o que acontece? Olha para mim. O meu mentor, ele fala que uma das ferramentas mais poderosas para o crescimento é a crítica construtiva. E o que acontece? Você vai pegar um celular, qualquer celular, pode ser aquele xing-ling mesmo, se você não tem um celular legal, e vai colocar para gravar. Estou dando um mega ultra upgrade, viu? Cola nessa dica. E aí você vai colocar para gravar e ao final você vai entregar a gravação no computador, no pendrive, para os seus amigos. Eu digo uma coisa para você, na quarta, eu falei na quarta, eu garanto para você, você vai ver uma evolução tremenda na sua equipe. As pessoas vão assistir o vídeo e vão dizer, meu amigo, que horror, que tragédia! No segundo ele vai melhorando, no terceiro, e você também pode entregar uma crítica construtiva para ele. Olha que presente lindo. Melhor do que comprar uma garrafa de uísque, melhor do que comprar qualquer coisa no shopping, entregar uma crítica que faz a pessoa crescer. A crítica construtiva, ela é desprovida de negatividade. Ela é o que? É um feedback onde você dá um conselho, dá uma ideia para a pessoa de um ponto onde ela pode melhorar. Correto? Além disso, nós podemos lançar mais outros upgrades acessórios. O upgrade número um é esse. Tem um relacionamento, tem um envolvimento, um lanche. E claro, tem a questão da gravação. Mas, Monese, me dê mais upgrades para o meu seminário caseiro ficar quente. Ele tem que ocorrer a cada 10 a 15 dias. Se não esfria, você tem que estar sempre colocando novas pessoas. Monese, mais tempero, mais, mais. Vou te dar um agora, fantástico. Ao final, o seminário caseiro são 4 ou 5 pessoas, cada um apresentando 15 minutos. Ao final, você pode colocar o quê? Um filme, pode jogar um videogame, pode puxar para um cinema, para um boliche. Vocês podem fazer isso descontraído. Essa é a graça. Hoje eu estava com o meu amigo aqui e nós estávamos conversando sobre sítios na piscina. Nós não precisamos conversar no escritório. Nós não precisamos fazer o nosso negócio dentro de uma sala fechada. Nós podemos fazer em qualquer lugar. Você pode marcar com seus amigos e conversar sobre o livro Go Pro ou sobre técnicas de fechamento na praia, até tomando uma cerveja, se você gosta. Eu quero dizer uma coisa para você. Você quer ter uma equipe poderosa. Não adianta ficar cobrando. Não adianta ficar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai perder seu tempo. E daqui a pouco vai chegar. Monese, eu trabalho, trabalho. E as pessoas não duplicam. É, querido. Realmente, você quer fazer o caminho mais difícil? Realmente, você vai demorar mais para chegar ao sucesso. Agora, vem com a gente. Vem fazer o trabalho na empresa de moda que mais cresce para o mundo e faz ela de forma simples. Segue esse procedimento. Ao invés de cobrar a ação, veste a equipe de liderança. Coloca o cara para treinar. Coloca o cara para estudar. Ele vai ministrar o treinamento de convite, não é você. E aí, você consegue, dentro da essência da palavra, trabalhar o acompanhamento. Turma, tem muita gente que foca em treinamento. Treinamento é um estágio para um bom acompanhamento. Um treinamento é como se fosse um treino com um jogo de futebol. Um negócio acontece quando a bola está rolando. É ali que realmente as emoções vão entrar e a gente vai descobrir quem vai ter sucesso e quem vai assistir o sucesso dos outros. Então, seminário caseiro. Pega os três livros, começa a ler, começa a lembrar, começa a compreender, começa a ensinar. E mais, coloca a tua equipe para fazer a mesma coisa. Faz um processo lindo de duplicação. Daqui a pouco, você está com a equipe com dez pessoas. Cada uma apresentando um plano por dia, que já dá 50 por semana, 200 por mês. Cada uma vendendo um produto por dia. Cada uma ministrando um treinamento por dia. E a única certeza que eu tenho é que você estando na nossa empresa, dentro do modelo de negócios, de network night, da empresa de moda e fazendo esse processo de treinamento que nós estamos passando aqui, com todo carinho a você, a única certeza que eu tenho é que o seu sucesso é inevitável. Tá bom? Então é isso aí. Eu me despeço de vocês. Beijão!